o olá gente olá gente o nosso estagiário Daniel quem? o estagiário ai ele treinou nosso bichinho? olha só, ta tudo nível 50 deixa eu mostrar quantas bichos Juan Manuel que pelo visto ele sabe voar tem que honrar Juan Manuel tem agora ele aprendeu hydropump que ele aprende no 49 o pulguento a gente ensinou terremoto no lugar de slackoff a esposa vadia do Daniel a gente ensinou shadowball no lugar de confusion a bliss eu não lembro que só ela tinha isso mas tudo bem a senhora rocha a gente deu terremoto também no lugar de dig e ela aprendeu crente crente a gente achou mais de uma teme de terremoto porque tinha uns pokémon segurando ai e você ta igual então que dia é hoje em? hoje é dia 27 de setembro não ta falando isso até muito dia de apanhar a partir daqui apenas a partir daqui apenas podem passar os treinadores que tenham conseguido todas as minhas de ginásio momento vamos confirmar se você possui todas é muito bem acredite em si mesmo e seus pokémons e siga sabe o que é legal não ta preparado é que você não precisa se preparar pra apanhar não vai evoluir o coiso? verdade o estagiar ele pegou a pedra d'água pra nós quem usa pedra d'água? não usa não usa vai mexicano Juan Manuel evolui evolua para nos servir eu adoro como o anime fica mostrando as vezes banha a musica de digimon o anime virou mexicano o anime faz as pessoas parecerem muito contra a pedra d'água Juan Manuel pra todo mundo não forçar a evolução parece que é uma coisa terrível ah mas não o Juan Manuel o que que tem? e qual vai ser o primeiro ginásio? e dai se o Juan Manuel não queria? ele é meu? qual será o tipo? coloca o Juan Manuel na frente olá eu te dou umas boas vindas eu sou o Sidney da LX4 eu gosto desse olhar que você tem parece estar na minha altura sim sim parece muito bom é porque vocês tem a mesma altura muito bem você e eu agora só vamos desfrutar de um grande combate é o mais puro estilo da liga pokémon iiiiiiii é a Sidney Magal Sidney Magal você é tipo ruim que tipo você é? esteban 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 é água é água é água olha quem tá Juan Manuel Juan Manuel a gente podia ter um será que a gente tem uns pp up? deve ter Juan Manuel é uma nossa festa essa é bom né a gente dar tipo pro hyper beam assim do coisa lá cara feia não faz Dioguinho para de fazer essa cara feia pra nós é difícil é difícil tava assistindo o episódio ontem o Ferrogueta tá com o maior pose de que tipo ele tá tramando alguma coisa assim tipo hehehehe assistindo o episódio ontem da saga de Jotô aí tem o episódio que a Jessie pega um Charizard X aí que? não numa no Battle Park da vida e aí o ah tá lembra o Ash fica mandando o Totodile usar a Scary Face contra o Charizard dela aí o Charizard fica dando o Scary Face e os dois ficam SCARY FACE! SCARY FACE! SCARY FACE! SCARY FACE! SCARY FACE! e aí não acontece nada porque o Scary Face não dá dano Blizz Kachur tem ali uns raios eu sei meu eu sei meu é nada muito grande é só uns ela deu um taser assim é só uns é só uns opa é só para cuidar não é grande coisa não tava choquinho tava choquinho da Blizz Kachur nossa inicial é a melhor que a Blizz Kachur tá inicial ela tá sempre com nós ela tá desde o começo das aventuras do Bicha É um bocão perfeito para nós, olha só. Para de me bater, desgraça, e a gente tem a mesma velocidade porque foi sorteio. Eu sempre gostei de imaginar como que é onda choque, tipo, parece que é várias ondas e pux, pux, pux. Eu sempre achei legal usar, porque eu imaginava que era legal. Eu acho que é tipo, eu toque em arco assim. Ah, então eu sempre imaginei assim. Oba! E aí, o que você conta de novo, Dioginho? Então, né, assim... O que você conta de novo? O que você fez hoje no teatro, desgraça? Hoje foi aula de corpo. Aula de corpo? É. Oi? Não, mas é mais exercício, é um negócio muito tenso. É lógico que vai bater cinco vezes. Então... Tipo o que? Ah, teve uma parte que a gente, além de fazer um alongamento doido, a gente tinha que ir fazer algumas posições assim, e aí vinha uma outra pessoa pra cumprimentar essas posições. Chega! Então tipo, o Daniel quis ficar assim. Aí eu chego, faz tipo um negócio meio assim. Eita! Aí chega outro pra completar, faz um... Ah, você precisa de teatro! Coisa de teatro! É de teatro! É de teatro! Ah, normal. Seiken! Ah, eu gosto do tipo água, mas... Não tem tantos pokémons, assim, super bons do tipo água, assim, tipo... O último deve ser o Kyogre. Eu tava treinando, eu achei um treinador que tinha... Um Kyogre. Era uma batalha em dupla. Um treinador tinha o Kyogre e o outro tinha o Grondon. Isso é meio spoiler, hein, meu. Os caras ficam dando spoiler pra você dos bichos. Ih, não vai dar pra capturar mais os bichos. Chifra nada em você! Chifra nada em você! Para de me trair! Cê demorou, hein, o Doug. Já pegaram os bichos, cara. Ixi... Acabando com os gigadrem do Han Manoel. Han Manoel! Han Manoel! Han Manoel! Usa as bolas! Usa as bolas, Luca! Usa as bolas! Usa as bolas! Ai também que... Tipo fantasma é físico nesse jogo, que é uma droga. Então a Luca não... Bom... Bom... Vai, Senhora Rocha, quebra tudo, Senhora. Não, Senhora Rocha não! Quebra tudo, Senhora Rocha! Que isso, Rocha? Que isso? Que que é isso? Tá parecendo o Ash, mano. Quebra tudo! Colocando um Pokémon de pé. Mas eu quero que ele fique forte. É, beleza. Ficando um Pokémon de pé na conta de água, é... Lógico, meu. Parecendo... Momento Ash Ketchum. É lógico, meu. Você vai ver, a senhora rocha vai bater nas fiações elétricas, vai tudo bater no eslombro para ele ficar com fraqueza. O nome desse episódio é Aparição de Ashkett. Mata com outro golpe aí, né filhão? É verdade, meu. É porque a Lucla não ia conseguir, né, José? Ela ia ficar usando o Psyche toda hora. Minha Critical Hit inútil, o nome desse golpe tinha que ser biga de rua. Olha quem tá aí! Olha quem tá aí! É o Pokémon mais forte dele? Olha o Pokémon mais forte dele, é o mexicaninho. Os mexicanos tão fortes. É o mexicaninho. What? No way? Ele tá dançando aqui. É um abacaxi. É o Pineappleberry. Ai. Pra você que nunca viu o Ludicolo de frente, é isso. Porque a gente não é o Ludicolo. Claro que a gente viu. A gente evoluiu agora. Olha o menino. Poder nativo. Estrela, cadê? Daniel, às vezes não tá focado. Não vem usar os seus poder nativos do México aqui não, viu? Tamo no Brasil. De ao lado, tá em Psyche. Ai, ai Cotonete, ai Cotonete, ai Cotonete, ai que susto, ai que susto. Ai, até, até suero. Sua não, sua não, menino. Não, eu não tinha susto agora, gente. Ai, ai que susto. Esse Astonish também deve ser igual no, igual de ridículo no anime, assim, se alguém fosse usar. Do que Scary Face. Scary Face, você só fica olhando com a cara feia, assim. Ai Astonish, você só dá um sustinho, assim, no Pokémon. Quando usam Tail Whip também, é isso. O Psyche daqui da Misty ficou usando Tail Whip. Ele fica... Pior é a Misty que manda ele fazer isso, pô. Aê, Esteban. Foi fácil, foi fácil, estamos caminhando bem. Esteban. Pena que é só o primeiro de muitos. Escute o que eu tenho a dizer. Você tem o que necessita para chegar longe. Agora vai até a próxima sala e discute. É verdade, eu tenho que precisar para chegar longe, tipo o Hyper Potion. Eu preciso de Hyper Potion para chegar longe. Vai, Blaise Cachou. Será que o Blaise Cachou tem 20 milhões de vida? O joguinho é muito gay. Você vai dar Hyper Potion porque não está afim de gastar coisa em você. A gente precisa ficar curando eles, deixa eles morrer. Morre não, morre não. Você quer que a Luka morra, Daniel? Não, não. Mas outras podem morrer. Mais PP, opa, mais PP. Mais PP. Mais piu piu para você. E mais um só. Por que é o máximo. Mais piu piu para você. Mais piu piu para você. Para você, mexicano! Mais piu piu para você. Mas é mais piu piu para você! E o último, certinho. E é mais piu piu para você! E é pronto. Ele vai usar tanto pipê Claro que vou o menino, o menino? Você duvida meu? Você vai ver porque é só o Pokémon de fogo a partir de diante Quem eu boto agora na frente? Bota a lupa Certeza? Não Vamos nos preparar Quem será? Dragão Fogo É verdade eu acho que não tem venenoso ainda Sofim da noite e quatro Eu tenho treinado no monte pira Dancendo funk o noite inteira Aí eu desenvolvi um estranho Do vínculo com os Pokémon de fantasma Por que ela tem voz velha? Não é voz velha, é voz de menina trouxa Sim, o vínculo que eu adquiri com os Pokémon É super forte Então vamos lá Vínculo Entenda como sexo Então vamos lá Tente ver se você pode infligir dano As meus Pokémon Vamo ver Vamo ver Com o Pugento na frente Eu não infligo dano em você É infeliz Ó o fogão Ó o tipo fantasma vindo aí pro Pro Cristine A Cristine Cristine Nidoking Eu acho que é venenoso Ó Daniel Daniel? Você tá meio certo hein Meio certo Vamos ter que confirmar De como Temos que confirmar aí Temos que confirmar Confirmar eu sei, confirmar eu tenho que saber, vai ser grande a confirmação, é terra, quase acertou Daniel, quase, droga, o Juan Manuel, o Juan Manuel é muito bom, meu, olha só esse mexicaninho, meu, ele é muito bom, parece até que a pessoa que inventou os tacos, meu, porque essa pessoa que inventou os tacos é muito bom, meu, não sei porque eu tô falando isso, mas tudo bem. Nossa, tacada de onda em você, os otakus, os otakus, tchau, Dugtrio, alguém tá precisando usar o papelão aqui na janela, Dugtrio também, Dugtrio também tava putaço, meu, outro Endoking, pô, é, no original ela tinha dois, dois desclops, dois banetes, dois desclops, eu acho, é, então ela vai ter dois Endokings e dois o que? Dois Dugtrio, né, meu? Ou não, ou não, ou é o outro pokémon que ela tá escondendo ali. Treme tudo. Cabo! Treme tudo. Terremoto em você, toma, Nidokingo. Eita! É o melhor pokémon dela, é isso? Eu acho que é o melhor pokémon dela. Juan Manuel! Ela se confundiu com o pokémon de terra aí. Eu ju... Ah, não, não é não. Por um momento eu achei que ela ia mandar a Glascor, só que eu lembrei que não era. Porque o Glascor até que é bonzinho. Só que ainda não existia, né, Glascor, né? Faz ok. Tchau, Glagor! Ué! Ué! Ah, é o Glagor que ela tinha. Eu acho que era o Endokingo melhor dela. O nível 51. Eu acho que foi meio fácil acelerar ele de 4. Eu só acho que foi meio fácil. É, agora tá caminhando suave na nave. Tchau, Glagor! É, hoje eu falei de alguém e vai ser só uma decepção. Tchau, Glagor! Então, gente! Então, gente! Que isso? Eu fui derrotada! Ela virou a Navy agora. Barra Ribbon. Mano, dá ainda pra ir mesmo. Isso é claro que você também tem um super vínculo com o seu... Não, eu tenho não. Eu não faço sexo com eles. Só o Daniel. O Daniel faz. Com a Luca. Eu deixei a Luca fazer, mãe. Normal. Eu não reconheci, por isso eu perdi. Vai ganhar um Houtz muito bugado. Como eu... O Houtz todo defeituoso. Era assim. Houtz! Houtz! Como eu gostaria de verdade e seu vínculo vai te levar... Não, não! Eu não quero vínculo com você, não. Vai ser Houtz, eu quero sim. Vai em frente e siga para a próxima. Mentira, não quero vínculo nenhum com você porque eu sou bicha. Então, gente... Vem, vem. Manda ela embora. Creu. No próximo episódio... No próximo episódio a gente vai enfrentar os dois últimos Elite 4. O cara acaba o melhor por 15 minutos. Creu. Não quero mais ver, gente. Isso é um absurdo. Então, até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau! Até! Até! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau.